Treze cidades mineiras decretaram situação de emergência por causa do período chuvoso. Sete dos municípios integram a área de cobertura aqui da nossa TV Leste, né? O Ronerson Piero tem detalhes pra gente aqui. São sete cidades, né? No total, treze em Minas, né, Ronerson? A chuva tem castigado o nosso estado. Demorou a cair, mas quando cai tem estrago, né, Ronerson? Infelizmente, né, Nico? É isso mesmo, são treze cidades delas. Nós temos a relação aqui pra passar pros nossos telespectadores. São Brasópolis, Galileia, Mendes Pimentel, Rochedo de Minas, Guaranésia, Uberaba, Tapira, Conselheiro Pena, Alfenas, Carlos Chagas, São José da Safira, São Geraldo do Baixio e Franciscópolis. De todas essas que eu disse, Galileia, Mendes Pimentel, Conselheiro Pena, Carlos Chagas, São José da Safira, São Geraldo do Baixio e Franciscópolis fazem parte da área de cobertura da TV Leste. Segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, 140 pessoas estão desabrigadas e 293 se encontram desalojadas. A informação, Nico, foi divulgada nesse domingo pela própria Coordenadoria de Defesa Civil. Só em virgulante, Nico, foram 123 milímetros de chuva durante três horas em que a chuva caiu. Caia, né? Só para quem está em casa entender o que é que é situação de emergência, Nico, é o reconhecimento legal por parte do poder público de situação anormal provocada por desastres causando danos à população. Então, a partir desse decreto que o município faz de situação de emergência, os próprios municípios estão aptos a solicitar recursos federais para ações de defesa civil, como assistência humanitária, reconstrução de infraestruturas e restabelecimento de serviços essenciais. Então, dessas três aí, sete de cobertura da TV Leste estão em situação de emergência diante desse período chuvoso. É bom a chuva, Nico? É bom, mas quando ela vem e causa estragos, ninguém gosta. Eu volto com você. É, eu gosto de chuva. Isso é bom para quem planta, Ronas. A gente que não planta, fica com o albolo dentro de casa só assistindo sério, né? O homem do campo fica vendo a chuva cair e fala, ô, minha plantação só crescendo, né? Mas estrago não. E a questão da situação de emergência que facilita aí a contratação de serviços de urgência, especialmente de limpeza, retomada do fluxo normal e da vida. Boa sorte a todos aí, né? Que Deus possa nos guardar. Um pouquinho que chove, né, Lamoni? Um pouquinho que chove, o que ele causa? Nós temos responsabilidade nisso também. Fica jogando lixo na rua, chupa um balinho, joga o papel. Ah, tem problema não. Tem não, né? Então tá.